Prazer ter aqui comigo, meu amigo, meu irmão Luan Estilizado No meu projeto Zezo de Barimá Eu que agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e dedica o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz no que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí Luan Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Descita e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa de uma vez com esse delírio Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Vai Luan Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo So 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 So